a galera olha o nível de desgaste dessa partilha nova tudo isso porque o disco tá desgastado então a rebarba do disco como é lateral das partilhas tá vendo acompanha esse vídeo e fala galera beleza bom tamo aqui com os discos de freio aqui do Honda Fit 2009 discos novos aqui vocês viram aí na introdução que foi trocada as pastilhas mas as pastilhas estão sendo comidas pela rebarba do disco velho então o meu amigo Dom Descar optou por comprar pastilhas novas tá apesar que as outras pastilhas tão boas apesar de comidas daria para usar mais pastilhas vão trocar o kit completo aqui tá pessoal então esse é o modelo da pastilha beleza essas pastilhas são usadas no 2009 em diante certo pessoal então é estamos aqui com as pastilhas pastilhas as pastilhas novas bem bacana né pessoal é e nós vamos trocar essas pastilhas vamos colocar os discos novos vão gravar todos os detalhes para vocês aí beleza a gente também tá com um filtro de ar do ar condicionado e um e um higienizador aqui tá pessoal mas isso aqui vai ser para um próximo vídeo eu vou mostrar para vocês também então vamos começar aqui desmontando aqui primeiro essa essa pinça aqui tá pessoal então essa aqui é a chave número 8 tal cachimbo número 8 com a ale 8 certo aí tem um grampo certo que prende a parte dianteira e a gente vai soltar aqui na traseira aqui aqui atrás os dois parafusos que prende a pinça tá pessoal o disco a pinça que prende a pinça que prende a pinça que prende as pastilhas no disco beleza que tá bem duro e pessoal é você que mexe com isso né mexe isso profissionalmente cara não usa não usa pistola pneumática para apertar essas coisas tá pessoal porque cara fica inviável então tô usando aqui uma uma marreta aqui um cano de ferro né isso que é ferro puro mesmo para poder fazer aqui um um apoio um braço de força para poder folgar esse parafuso tá pessoal isso é tão perigoso que eu posso quebrar um parafuso desse aqui pessoal imagino transtorno né então consegui folgar aqui tranquilo não tão tranquilo mas consigo folgar então vamos soltar aqui os parafusos então você vê que o parafuso está solto já soltar o de baixo usar mais uma vez um braço de força aqui tá pessoal então quanto vou folgando aqui vou acelerando o vídeo vocês podem observar aqui pessoal que a caixa de roda que tá bem suja tá a gente vai lavar aqui a gente já fez um vídeo aqui gravando aqui explicando como é que a gente faz com os produtos que a gente usa vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você poder acessar aí tá pessoal essas caixas de roda que vão ficar zeradas igual do vídeo que a gente gravou aqui tá pessoal então a gente tem aqui uma 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 chave aqui de fenda grande tá pessoal para poder dar uma soltada aqui a desencaixada na pinça então você vê que eu partilha novinha novinha como você na introdução é o freio já está recuado aqui tá pessoal então recuagem vai ser mínima que vai precisar ser feito tá para isso também a gente vai abrir o capô lá você vê que quando a partilha está ruim né fica bem mais em cima aqui tá então a gente vai deixar aqui pendurado aqui nas molas e contente só das outras coisas aqui tá pessoal a gente vai abrir o capô lá em cima lá abrir o reservatório para poder ver como é que tá o nível do fluido não tá aqui a partilha né não é bem gasta né comida nas laterais aqui por conta da rebarro do disco a gente vai deixar aqui um guardar aqui e agora vamos soltar o disco que tá pessoal não soltar o disco a poderia usar essas partilhas né mais uma vez o questionamento poderia pessoal mais no amigo que dando do carro que ele resolveu trocar tudo vamos trocar tudo certo vamos tirar as porcas aqui que eu deixei as porcas aqui nos parafusos aqui certo pessoal tem dois parafusos philips que prendem aqui a o disco tá na manga de eixo então vamos tirar aqui tomar bastante cuidado para não espanar tá pessoal que esses parafusos aqui são apertados tá eles não são muito folgados não a gente usou aqui a catraquinha menor tá você vê que eu disse que ele não sai tá pessoal e não sai com facilidade porque porque o suporte da pinça ele é bem bem rente ao do disco tá então o que a gente vai ter que fazer vai ter que soltar esse suporte aí e não é por exemplo meu carro que é um dos casos que eu tenho que é o ford focus né esse suporte da pinça e não atrapalha tirar o disco né inclusive o suporte da pinça ele é acoplado na manga de eixo né aqui não aqui é parafusada que eu tô só soltando o disco tá pessoal vai desprendendo aquele da manga aqui deixa ele folgado aqui que eu já vou soltar o suporte da pinça tá então você vê aqui que o disco já tá solto né e a gente vai soltar agora é esse suporte da da pinça o cachimbo que a gente vai usar aqui pessoal no 17 tá então a gente vai ter que usar um braço de força que também tá muito apertado tá apertado excessivamente eu mais uma vez uma recomendação cara não use pneumática para apertar esse parafuso tá pessoal faz o aperto claro no torco correto mas a pneumática é complicado então você vê que o disco ele não sai tá então tô só fazendo uma demonstração aqui muitas pessoas vão achar que o disco vai sair mas não sai tem que remover pessoal tem que mover a gente fez um braço de força maior aqui tá para a gente poder fazer uma forcinha aqui e soltar os parafusos que ficam aqui atrás então já fez essa força aqui agora vamos a catraca certo sempre com bastante cuidado para não espanar o parafuso ou quebrar o parafuso dentro do buraco que tá pessoal soltando aqui certo a maioria dos carros pessoal é esse suporte da pinça aí ele é soldado na manga de eixo tá aqui é parafusado exemplo eu tenho um foco tem um fiat ponto já troquei de outros carros fiat não é ford vuxvagen não tem suporte tá então aqui é um ronda e aqui a gente agora consegue soltar o disco tá pessoal então tá aqui o disco uma rebarbinha dele aqui eu vou botar o disco novo aqui beleza então processo de montagem concluído vamos montar certo tá aqui os prisioneiros tá pessoal esses prisioneiros aqui pessoal eles não saem sem tirar o rolamento e a manga de eixo tá eu tô com o parafuso quebrar do outro lado depois eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando essa dificuldade infelizmente aí para trocar um parafuso desse aí dá trabalho certo mais uma vez aqui a partir aqui com a rebarbinha então nós vamos tirar ela vamos trocar ela e aqui no caso como não tem nenhum parafuso quebrado só do outro lado então aqui a gente só vai montar o freio agora tá então botamos disco no lugar aqui pessoal é parafusamos aí os 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 fixadores aí para fixar o disco e agora nós vamos colocar é o suporte o suporte da pinça aqui na manga de eixo e parafusar aqui cara o toque a gente vai dar no final aqui pessoal é um aperto comum tá até porque esse sistema aquele ele esquenta muito então o parafuso ele fica ainda mais apertado então tem gente que apertar dá um toque muito maior que é até maior do que o permitido não tem necessidade tá pessoal é igual roda de carro né tem pessoal as pessoas que acham quanto mais apertado melhor mas tem já vi caso por exemplo de parafusos quebrarem de por favor por excesso de aperto ea roda do carro cair tá então tanto tá folgado ou excesso de aperto é prejudicial né para o sistema de aperto do carro tá então a gente vai fazer um aperto normal comum quando estivesse apertando aqui que vai dar aquele aperto e vai dar aquela aquele apertozinho a mais ali para fixar e acabou beleza pessoal eu não sei o toque exato aqui não mas é mais ou menos o toque a gente que a gente usa para apertar a roda tá certo então ela dá uma ida um pouco a mais que a gente comente aperta dá uma batidinha mais ele vai dá até um limite então chegou nesse limite a gente para de apertar aqui ó beleza beleza tá jóia então bora lá apertando aqui certo sei que o vídeo né o vídeo fica um pouco longo tá pessoal mas muita gente me cobra os detalhes né então tô aqui deixando aqui sem passar nenhum detalhe tá então tá aqui apertado e agora a gente vai fixar aqui a a pinça e as partilhas beleza pessoal soltar aqui o cachimbo confiando aqui mais uma vez o aperto aqui então já tá no limite tá pessoal então sempre faz o aperto e a conferência para ver se ele não cede um pouco mais tá mas se pegar aqui um braço de força e apertar um pouco mais não vai vai mas vai ficar apertado igual da outra vez e você corre o risco de espanhol parafuso e não tem necessidade de apertar além do aperto tá pessoal daquele estrago tem pessoas que tem que ouvir estrago aqui não precisa disso então pessoal tá aqui o reservatório aqui nós tiramos a tampa tá você você vê que o nível tá no máximo certinho porque porque o freio já tá recuado porque as partilhas estavam novas lá atrás é novo é novo né eu mostrei para vocês tá novo lá atrás eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu gravei da pintura das rodas tá então se você quer saber como é que faz para reformar sua roda em casa e tudo mais vou deixar o link aí também na descrição aí as rodas ficaram muito boas tá tá fazendo uma série de coisas nesse carro aqui então a gente tá gravando e mostrando para vocês aí tá pessoal então né tem a posição certa aqui né da da pastilha certo esse lado mais reto o quadradinho ele fica para dentro do disco e a curva fica fica para o lado de fora do disco beleza pessoal então a gente vai encaixar aqui as três garrinhas aqui dentro do do hidrovaco que a gente chama aqui né não sei nem se esse nome ainda continua sendo hidrovaco mas mas é a parte do freio aqui que recorre que tem a parte do óleo e tudo mais tem o fluido né então é isso aí aqui pessoal vai precisar recuar só um pouquinho porque é o é o mínimo né vou caixar aqui mas vai ficar muito apertado então para não arranhar tá tendo uma dificuldade zinho aqui então é porque ainda falta o mínimo do mínimo para recuar então a gente vai usar aqui um braço de força aqui apoiado aqui na nas molas do carro mesmo é coisa simples tá é não use coisas pontiagudas né uma chave de fenda por exemplo que se você usar uma chave de fenda aqui você pode estragar a partilha tá tô usando um braço de força mesmo feito aqui com a ferramenta aqui que é bem grossa e tal não tem ponto então não corre risco de estragar a partilha então recuou que o que faltava ainda faltava um pouquinho de coisinha aqui ainda mas o reservatório do fluido tá aberto lá em cima então não corre o risco de você tentar ir e voltar por conta do ar que pode gerar no sistema então lá o fluido ele tá subindo ele tá lá no limite do máximo né eu acredito que não vai transbordar aqui ó tá bom então a gente vai encaixar aqui agora você vê que já encaixa perfeitinho vou botar os parafusos lá atrás depois botar a garrinha tá pessoal eu vou botar a garrinha aqui é tranquilo tá não vou gravar essa parte completa apertando o parafuso tá pessoal que vamos chegar aqui mais no já no final aqui certo eu vou prender aqui a garrinha a garrinha pessoal a gente usa vai usar um alicatezinho tá então a gente vai acelerar um pouco o vídeo então tá com a traquinha pequena a chave chave a lei número 8 cachimbo 8 adaptado aqui né para poder apertar e o aperto a mesma coisa da manga de eixo aqui tá pessoal tá bom um apertozinho leve né deu aquele aperto você dá uma forçadinha um pouco a mais não precisa apertar até estralar o parafuso você pode quebrar o parafuso não faça isso então agora vamos voltar aqui a a presilha daqui da pinça certo fizemos com alicate que acelerado aqui tá você vem com a marretinha aqui para poder enterrar a pontinha dele para dentro e concluído aqui o nosso trabalho tá pessoal concluído aqui o nosso trabalho essa garrinha deu um pouquinho de trabalho você vê que o vídeo tá acelerado tá rápido tá pessoal mas que deu trabalho tá deu trabalho até recuasse pega o alicate ela escapa vai e volta então você tiver uma luva de proteção é bom tá pessoal porque eu tô sem luva mas eu posso ganhar a luva do meu cunhado a gente vai usar luva aí nos próximos vídeos então isso aí pessoal se inscreve no canal deixe seu like é isso você gostou do vídeo tiver alguma dúvida deixe nos comentários e até o próximo vídeo